O pessoal sempre se pergunta, né, quanto que o canal tá ganhando, quanto que faz de dinheiro, vai ficar milionário, vou fazer o canal ficar milionário aqui. Eu vou abrir, tô afim de abrir, se vocês quiserem abrir também, podem abrir, tá? Eu peguei aqui minhas estatísticas do Canadá Diário, tá? Pra vocês terem uma ideia de quanto que o canal tá fazendo. O canal tem 400, nesse momento, que estamos fazendo o vídeo aqui, tem 421 mil inscritos, tá? Ele tem 170 mil mais ou menos visualizações por mês, tá? E tempo de exibição adianta? Tempo de exibição tem mais ou menos 16 mil horas por mês, 16 e meia mil horas por mês, tá? E ganha mais ou menos 1.500 inscritos novos por mês, tá? Esse é o número, esse é o número aqui. Agora eu vou te falar... Quantas visualizações por mês que você tem? Oi? Quantas visualizações por mês? 170 mil mais ou menos, tá? Vamos fazer o seguinte, pra ficar teaser, quer falar de vocês, daqui a pouco eu falo quanto que dá o Canadá Diário. Eu vou falar o número, eu vou falar quanto em dólar que o Canadá Diário, mas só pra segurar a audiência, irmão. João Kleber aqui, homenagem ao Iatá, o Daniel Kleber. Para, 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 para. Vai o de vocês primeiro e aí a gente vai falar o do Canadá Diário no final aqui, pra comparar. Vou falar o número, tá? Não vou enrolar ninguém, não. Vou falar o número. Receita estimada é pra ler, visualizações, tempo de exibição e receita estimada dos últimos 28 dias, é isso? Exatamente. É, eu não consigo falar, porque eu estou no celular e o meu computador, e os dados estão no computador, né? Ah, mas chuta. Chuta, é. Chuta, você lembra? Eu posso abrir o YouTube Studio aqui do, aqui pelo celular, mas eu, às vezes, eu sumo. Enquanto a Cíntia vai vendo, vai, quem dá? Luciano, tá fácil aí? Tá, tá fácil, tá aqui. Ó, este mês, que foi um mês, meio mais ou menos, mês passado foi bem melhor, eu estou com 2.123 inscritos, eu estou com 6.2 mil horas assistidas, tempo de visualizações, 6.2 mil visualizações, desculpa, horas exibidas nos últimos 28 dias, 260 horas de exibição, meus vídeos encurtaram bastante nos últimos 28 dias, é bom salientar, e a receita dos últimos 28 dias foi 15 dólares e 80 centavos. Quantos inscritos que tá dando na média? Novos? Ah, quantos inscritos novos dá 50 por mês? 50 a cada 28 dias. Tá indo bem. Tá indo bem. Vai lá, Iata. Visualizações. Era bom ninguém ver, porque a gente vê essas coisas aí e a gente chora, né? É, assim, últimos 28 dias, meu canal teve 5.021 visualizações, de tempo de exibição em horas foram 36,4 na média, 3 inscritos e a receita estimada 30 centavos. Interessante assim. É engraçado, você teve mais visualizações que eu, mas... Não, mas como tá sendo sua atualização? Eu tô colocando vídeo todo dia. Caramba, meu. Tá vendo? É isso? O que é isso? Número de inscritos, 3.953. Olha. Cíntia, vai lá pros números. Depois eu vou dar meus números dos outros canais também. Vai lá. Eita. O meu é uma vergonhinha. Eu tô misturando aqui. Eu tô com... Eu tô com uma média de 28 inscritos por mês, né? Minha receita esse mês tá 3,43 dólares, né? Mas às vezes chega a 5. Também é pouco pra caramba. Eu tenho 24 mil impressões por mês. E cadê... E cadê? E cadê? Deixa eu ver aqui. O Virão Zerão. Cadê alcance? Quantas horas, Paula? Minha pesquisa no YouTube tá 54%. A pesquisa fora tá 30% de Google. Né? 13 de WhatsApp. Aí, assim, tem... É, 54 de YouTube. Você tem horas aí? Quantas horas? Então, foi 134... 132 horas. Eu tô 137 abaixo da média. Assim, eu tô com 132 horas esse mês. Mas eu tô 137 abaixo. Porque eu parei de fazer live nesse canal. Comecei a fazer live no outro. Então, as lives... Agora, ele tá abaixando muito. Na verdade, pra manter a monetização, eu preciso de 333 por mês, né? Ah, é? É. É 4 mil horas. Ah. Então, são 333 horas por mês que você precisa pra manter as 4 mil por mês. Eu tô perdido. É, eu tô um pouco abaixo porque eu parei de fazer live. E as lives me davam bastante horas. Bom, os meus valores aqui, tá? Aqui, vou falar primeiro do É a Vida, meus queridos, que é o canal de vlog. Inclusive, eu comparei com os seus números, Luciano. É interessante, porque talvez esteja um pouco similar aí. Mas a métrica é diferente. Olha que interessante. Visualizações. 8.8 mil. Então, 880 mil. Não? É isso? Não. Não, 8 mil e 800. Nossa, que burro. Desculpa aí. 8 mil e 800. Pronto. Ele tá com 10.200 inscritos. Tempo de exibição, 505 horas. E novos inscritos por mês, 56. É a vida, meus queridos. Assim, o que mais? É isso, né? E o valor. Fala, Luciano. Não, não. Termina pra gente fechar. Receita estimada, 7 dólares e 27 centavos. Agora, me explica uma coisa. Você tem... Dos dois canais que você passou, você tem números bem mais expressivos de inscrição e bem menores de visualização do que eu per capita. Agora, por que é que o meu canal não cresce? Então. Essa é a grande questão aí, então, do que temos. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Difícil. Dá medo. Você tem outro número? Antes de falar o Canadá Diário, vou falar outro número aqui. Aqui o Sem Freio. Vou falar números do Sem Freio aqui. Vamos lá. Sem Freio, temos 14.193 inscritos. No último mês, 11 mil e poucas visualizações. Vou resumir, arredondar. 11.400 visualizações. Tempo de exibição, 1.300 horas, mais ou menos. É isso? É isso. Mais inscritos, mais 88 inscritos novos por mês, mais ou menos. Tá? Receita estimada, a fortuna incalculável de 12 dólares e 44 centavos. Pô, é o dobro do que eu tenho de visualização e é quase a mesma coisa que eu ganho. Não, você ganha mais. Não, então, é quase a mesma coisa. Eu ganho mais pela metade de resultado. Porque talvez o teu CPM deve ser mais alto. Mas aí que tá, o meu segmento e o do Dmitry é muito próximo. No caso do Sem Freio, é. No caso do Sem Freio, é verdade. Sem Freio. Sim. É gente de cultura. É que eu vou mais pro Geek, ele vai mais pra polêmica. Mas é... Mais dados aqui. Vou falar agora, vocês vão se assustar. Vocês vão se assustar. Eu vou falar o dado do Cosma Games, meu canal de gameplay, tá? Prepare-se pra se assustar e chorar junto comigo. Eu tô quase lá. Todo mundo me dá a mão aqui pra chorar, chorar junto. Cosma Games. Levanta a mão. Olha o Geek Dama. Olha lá. Quase 25 mil inscritos. Tá? Devido ao meu querido Gemma Please, né? Que divulgou o canal e fez crescer. Grande. Grande Gemma Please. Só que, ó, você vai ver que não adiantou nada, Citi. Não adiantou. Ele de um dia pro outro. De um dia não, né, Citi? É quanto tempo? Uma semana o canal ganhou, sei lá, 15 mil inscritos. Sei lá. 20 mil inscritos. Em uma semana. Sei lá quanto. Foi um negócio absurdo. Eu leio. Olha o que aconteceu aqui. Cosma Games, pessoal. Segue a gente lá. Visualizações. 19... Vou arredondar. Vou arredondar pra cima, inclusive. 20 mil visualizações por mês. Tá? Tempo de exibição. 845 horas. Inscritos. Mais 167 por mês. O que deveria ser bom, né? Todo esse número tá interessante. Sabe quanto? Receita. 8 dólares e 71 centavos. Isso porque o YouTube tá investindo pra trazer os gamers de volta, né? Tá difícil, hein? Assim vai estar impossível, né? E ó, eu nem sabia desse número aqui. Eu tô chocado de saber. Agora eu tô sabendo, tá? Eu nem sabia porque eu nem vi. Que horror. É ridículo. Ridículo. Não, cara. Cada... Aí que nada. Você ganha o Canadá Diário por mês? Bom, vamos agora fechar o corte aqui. Vamos lá pro Canadá Diário. Pera, pera, pera. Já foi o momento do João Kleber aqui. Vamos lá. Amigo do Iatá. Vamos lá agora pro Canadá Diário, pessoal. Se preparem. Vou repetir os dados aqui, tá? 421 mil inscritos. 170, arredondando 178 mil visualizações por mês. 170 mil visualizações por mês. Aliás, tempo de exibição 16 mil, arredondando 16 mil horas. Inscritos. 1.400 novos inscritos por mês. Caramba, é um canal meu por mês. O canal tem mais de 2 mil vídeos no ar, tá? Só pra vocês saberem. Tem mais de 2 mil vídeos no ar. Eu não lembro quantos vídeos eu tenho no ar. Vamos lá pro número? Manda. Vamos lá? Estão sentados? Todo mundo senta? Alguém vai chutar? Vai, vai. João Kleber aqui. Alguém quer chutar? Teoricamente, deveria dar uns 3, 4 mil dólares. No mínimo. Porra, Luciano. Você não me fala isso não, que aí eu vou fechar a live e eu vou embora. Não, cara. É número. É razão e proporção, cara. É alegria de 3. A gente aprende na escola. Quanto está o CPM do canal, Jimmy? Onde eu vejo o CPM? Porque tem a questão do CPM. Se o CPM estiver baixo, o valor é baixo. Hoje eu vejo o CPM. O CPM é quanto ele paga. É na receita, né? Receita. Vai lá. Estatística é receita. Estatística também tem. É isso. Estatística é receita. Se o CPM dele aumentar... O CPM é bom, hein? O valor por mês vai dobrar. Tá. CPM, 2 dólares e 57. Cara, é um bom CPM. É bom, né? É. Ó, o Luciano me desanimou aqui que ele falou quanto que era pra estar ganhando aqui. Agora eu tô... Ó, dá vontade de desistir aqui. Vou embora. Querem? Vamos lá? Chega de John Kleber aqui. Vamos. Canadá diário. Último mês. 422 dólares e 39 centavos. Eu vou mudar pro Canadá. Não, você não vai mudar. Como assim? Não vai mudar pro Canadá? O Luciano falou que era pra ganhar 3 mil dólares. O canal dele... Não, cara. Eu conheço uma pessoa que tem um canal que é um quinto do tamanho do Dmitry, até menos, e ganha mil dólares por mês. Então. Porque tem um monte de vídeo mais de milhão. Vou ter que mudar pra Marte? Pra onde que eu tenho que me mudar pra começar a ganhar? Agora, o que eu tava falando do algoritmo e ler estatísticas do YouTube, é um exercício que, né? E ver Doutor Estranho pra ver multiverso da loucura. Vai ler estatística, li estatística a vida inteirinha, dos 15 anos de idade até semana passada. Eu não consigo fazer uma análise qualitativa dos dados estatísticos do YouTube. Cara, o YouTube é uma caixinha de surpresa. Como é que o cara ganha 400 dólares com um CPM de 2,55 e eu ganho 10 dólares com um CPM de 1,45? Cara, um vinteavos da audiência dele. O que que você achou? Fala aí, Luciano. O que que você acha que é isso? Fala a teoria aí. Eu não tenho teoria. É o caos. O que você acha que é isso? O que você acha que é isso? O que você acha que é isso? Amém.